Nosso vídeo hoje é aqui no La Liberté, vim mostrar esse apartamento fantástico de 444 metros quadrados. Logo quando nós entramos aqui nós temos esse lavabo. E aí nós temos essa ampla sala, olha lá, sala de jantar, sala de estar e o gourmet. E eu vou vir de lá, vou mostrar um pouco para vocês aqui do gourmet, porque o gourmet, olha que interessante que é esse gourmet. Nós temos todo esse espaço de gourmet, com todo esse espaço aqui com churrasqueira, então a churrasqueira fica aqui, nós temos todo esse espaço aqui e o mais interessante daqui, olha essa vista, nós temos aqui toda essa área que você está vendo aqui na frente, aqui verde, é toda a área de preservação permanente, você nunca vai perder isso, tá? É lindo, né? E aí nós temos aqui, vou mostrar um pouquinho da sala, porque a sala, olha o tamanho dos espaços, é uma sala muito espaçosa. Nós temos aqui a lareira, que fica nesse espaço aqui. Todo o sistema de som, onde estão essas caixinhas aqui, esse sistema de som. Essa sala de jantar. E tem um depósito aqui, ou uma adega. Depois, cada um pode definir esse ambiente da melhor forma, né? A forma mais útil. E aqui nós temos essa bela cozinha. É uma cozinha bem ampla. Uma vista maravilhosa. Mostrar um pouco para vocês aqui da vista. E por outro ângulo também, a cozinha. Aqui para quem, para moradia, por exemplo, olha aqui, lavanderia. Bastante espaço. Nós temos aqui, esse quarto de empregada, também pode ser feito um depósito com esse banheiro. Um pouquinho mais da lavanderia, né? Por ângulo maior. Para poder pegar a dimensão. Dimensão da cozinha também. Por outro ângulo. E aí nós vamos conhecer os quartos. São quatro suítes, sendo duas master. Então, essa primeira aqui, ó. Todo esse espaço aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é armário. Então, olha quanto espaço de armário nós temos aqui, ó. Então, mesmo não tendo closet, nós temos todo esse espaço aqui de armário. Olha que bonito, né? Quarto bem espaçoso. E essa vista aqui, fantástica aqui, ó. Aí nós temos aqui o banheiro. Com banheira. Duas cubas. E ali, o chuveiro. Um pouquinho mais da vista. Dessa suíte. Bastante espelhos. Um detalhe que é interessante, aqui foi deixado algumas obras, né? E nós temos aqui, tá vendo? Para a noite, caso você precisar ir até a cozinha. Tem essa iluminação só de piso. Todo esse piso do apartamento é aquecimento elétrico. Então, tem todo esse sistema aqui de aquecimento. Aqui nós temos a suíte 2. Ela é virada para dentro do condomínio. Essa parte aqui do condomínio é toda a área de lazer. Tem aqui onde está a piscina, o salão de festa. Está tudo aqui. Depois eu vou mostrar para vocês ali no vídeo. E nós temos aqui, esse banheiro também, com duas cubas. Toda essa parte aqui foi feita em armários também, ó. Então, nós temos dois armários de apoio aqui, aqui e aqui. Nós vamos conhecer agora a terceira suíte. A suíte também, essa terceira suíte, é virada para dentro do condomínio. Onde nós temos ali o salão de festa, né? E a parte toda de lazer. Aqui um pouco do... Por outro ângulo. E aqui o banheiro. Da terceira suíte também. Sempre com duas cubas. E o chuveiro aqui. E aqui nós temos mais uma suíte master. Com banheira. Tudo isso aqui é armário também, ó. Daqui até lá na ponta. Então, nós temos tudo isso aqui de armário. Olha que suíte maravilhosa. Um pouco da vista da suíte. Cuba também, ó. Nós temos aqui a banheira. Cuba dupla. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. É um empreendimento fantástico. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse imóvel. Um grande abraço. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse imóvel. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse imóvel.